Eu sou Fábio Matuoka Mizumoto e eu coordeno o MBA Executivo em Economia e Gestão do Agronegócio. O curso é destinado ao profissional que hoje atua no agronegócio e também aquele interessado em um dia trabalhar, gerenciar empresas nesse setor. Nós temos um grande conjunto de conceitos da economia, por exemplo, macroeconomia, micro, que dão ferramental em termos de metodologia. E também nós temos um outro grande bloco de ferramentas de gestão. Todo esse conteúdo é trabalhado para que o participante possa compreender de forma bastante aprofundada, com bastante critério, todas as especificidades do agronegócio. Nós temos uma coordenação pela GV Agro. É um centro de pesquisa em agronegócios que está sediado em São Paulo, na Escola de Economia, sob liderança do Dr. Roberto Rodrigues. Isso nos permite ter uma rede de professores e profissionais altamente qualificados. O segundo ponto é que nós temos, muitas vezes, uma seleção de alunos em sala de aula que têm muito interesse, muita prática no assunto e essa troca de experiência é bastante rica. E o terceiro ponto é que nós temos um programa único, com a tradição FGV, que faz uma abordagem muito complementar entre conceitos da economia e as ferramentas de gestão. As nossas aulas têm uma pequena parte expositiva e bastante interação, muito debate, discussões de casos. E o nosso aluno é incentivado o tempo todo a trazer a sua experiência, a sua bagagem, as suas dúvidas também, para que elas sejam esclarecidas e debatidas em sala de aula. Os objetivos do nosso MBA em agronegócio é prover ao participante um conjunto de conhecimentos que façam muita diferença na sua prática enquanto empresário, enquanto gestor, enquanto empreendedor que quer desenvolver e explorar as inúmeras oportunidades deste setor em particular da economia. Eu deixo aqui um convite para que você venha nos visitar, procure uma das unidades da FGV para você obter mais informações sobre o MBA em agronegócios e que também você possa agendar uma aula modelo. Assim você conhecerá um pouco mais sobre essa nossa oferta do programa em agronegócios da FGV. 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 FGV.